Falo outras línguas e me percebo estrangeira Se arroto a hipocrisia, eu me percebo estrangeira Se falam mal da sua mãe, a alma dos nossos olhos ainda é brasileira Se querem mesmo criticar, não venha por favor desmoronar a casa inteira No disfarce da fobia, eu me percebo estrangeira E quem governa não sacia, acredita que a miséria é passageira Se a luz do túnel ninguém viu A roda da fortuna atropela o som do enredo Será que Deus vem ao Brasil Pra ver nossa miséria ser cantada em fevereiro Falo outras línguas e me percebo estrangeira Se arroto a hipocrisia, eu me percebo estrangeira Se falam mal da sua mãe, a alma dos nossos olhos ainda é brasileira Se querem mesmo criticar, não venha por favor desmoronar a casa inteira No disfarce da fobia, eu me percebo estrangeira E quem governa não sacia, acredita que a miséria é passageira Se a luz do túnel ninguém viu A roda da fortuna atropela o som do enredo Será que Deus vem ao Brasil Pra ver nossa miséria ser cantada em fevereiro O que Deus vem ao Brasil Falam outras línguas 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 Falam outras línguas